Agora é hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet, roda a vinheta! No Me Ajuda Tibete Pet hoje eu vou te mostrar que o Sushi está desaparecido em Varginha. Olha lá, a Calopsita fugiu no domingo no bairro Boa Vista e a família está sentindo muita falta. Quem tiver visto o Sushi, que tem as penas brancas e cinzas e o tupetinho, que belezinha, viu? Pode entrar em contato com a Vanessa nesse número que aparece aqui na tela, viu? Se você também perdeu o seu animalzinho de estimação, manda um zap pra gente que nós anunciamos aqui pra você, tá?